Ela é espetacular, mas não fui eu que fiz com ela. Desculpa. Gosta do espelho? Eu gosto. Olha pra si, olha pra si. Como é que é linda. Pensa no primeiro dia em que eu conheci o seu pé. Eu conheci o pé. Já viu o tempo para passar naquele espelho? Você como é motorista, não é? Às vezes estás fatigado, sigas fatigado do trabalho. Tens ali uma cadeira de embalar, hein? Para te relaxar. Eu mesmo meto uma cadeira aqui, daquelas de que, mas... Agora que eu não estou. Agora é aquela. Com o que há-me no colo. Enquanto ele chora... Gostaram, não é? Gostaram. Abram os olhos e reparem nesta cozinha maravilhosa. O que foi, Vanessa? Nosso quarto está mais bonito. Está mais bonito. Bonito. O que é que tem de diferente, Vanessa? Tiraram os boliches que estavam aí. Sim. A cama de casal. Quantas pessoas dormiam aqui? Três. Três, não é? Sim. Então vocês são quatro, como é que é isto? Ela dormia ainda fora, porque ela não aceitava. Fazia muito bem. Dormia. De agora em diante, ela vai querer dormir aqui. Reparem bem ali e ali, diga-me. São quantas camas aqui? Quatro. Quatro camas para quatro princesas. Sim. Não é? Ela agora não vai querer sair daqui. Deixa ela ver. Olha, olha, olha. Olha para isto. Para a beleza pequenina. O que é? Eu sou. Olá, aqui as camas. O que é? Tu criaste o teu quarto pintado de quê? Explica lá. De cor de rosa. Ah é? E esse pedido foi atendido? Foi. Onde está o rosa? Ah. E como é que é? O teto era assim? O vosso teto? Não. Não, não é? E esse quarto como é que é? Faz calor? É frio? Como é que é esse quarto? Fazia muito calor. Muito calor, não é? Tinha aqui os mosquiteiros. Conta a frente. É malairo, tem os mosquiteiros. Aquilo, o que é aquilo que está ali? Oh, oh. Ludmila. É um aparelho de ar-condicionado. Ar-condicionado. Chuá, chuá, chuá. Fica fresco, não é? É? Está a ver? Qual é a emoção que um homem sente? Eu agora quero saber. Porque eu não sou pai, não é? Sim. Eu quero saber o que a mãe está com ciúme, está a chorar. Não é? Está bem com fome. Está com fome, não é? Como é que um pai se sente numa hora destas? Estou perto. Não é, professor. Muito grande. Muito grande, não é? Pois. E entretanto que eu já tive a conversão com elas, eu tento. Então, o que ele conversou com elas? Pronto, o homem recebeu uma bênção. Sim. E recebemos agora uma bênção. Muito grande, muito grande. Pronto, eu não tinha um quarto desse. E encontrei um quarto... Um quarto totalmente mudado, que não era assim o meu quarto. E a sensação é que... Uma emoção... Eu senti uma emoção muito grande. Vi que o quarto ficou modificado, ficou mais bonito. E ficou com umas coisas que não tinha antes. As camas, a cômoda, o espelho, a pintura, o candeeiro e a pateleira. Porque eu não tinha um guarda-roupa em condições. O guarda-fato e o chão do quarto. A decoração. A mobília em si. Esse quarto agora está com um quarto de princesas. Está um quarto muito bonito mesmo. Gostei da decoração e das cores também. Está muito alegre o quarto. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto